Música Olá, eu sou o Luiz Felipe Caldarelli, a gente está aqui no Bate-Papo na Fê, para a Feira de Profissões da Universidade Positivo. Olá, eu sou a Olivia e a convidada é a Dayana Veiga. Ela é coordenadora do curso de Psicologia e a gente vai conversar um pouco com ela. Tudo bem, Dayana? Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês. Então, Dayana, você pode contar para a gente um pouco qual é o diferencial do curso de Psicologia aqui na Universidade Positivo? Nosso curso, ele é uma mistura, assim, de tradição em termos de um curso que já está aqui desde 2001 acontecendo, então ele tem já um nome, um destaque, ele já tem uma trajetória, acho que eu sou a prova viva disso, né, sendo egressa de uma das primeiras turmas do curso. E, ao mesmo tempo, a gente tem um curso que está alinhado e olhando para as questões sociais mais importantes, essa atenção, esse olhar voltado para os direitos humanos, aspectos relacionados à proteção social e desenvolvimento humano. Então, a gente tem essa preocupação de que o nosso curso, independente da área, se é uma área hospitalar, se é uma área clínica, escolar ou na área do trabalho e gestão, que ele esteja alinhado com esses valores de atenção aos questões sociais mais emergentes, né, para o desenvolvimento em sociedade. Você, como você vê a contribuição dos egressos como você para a sociedade, para a comunidade, né, depois que eles saem, depois que eles terminam o curso de Psicologia? Nossos egressos são o nosso maior orgulho, assim, independente da geração de egressos, né, a gente tem várias gerações de egressos atuando, eles são bastante voltados, tanto para aspectos acadêmicos, então nós temos vários egressos que passaram por mestrado, até doutorado, atuam até como docentes, pesquisadores, aqui no estado, em outros estados, até fora do país, enquanto outros também se especializaram bastante em suas áreas de atuação, foram para a área hospitalar, em municípios, eles atuam com Psicologia Jurídica, em diferentes formas de se atuar na clínica. Então temos vários egressos com diferentes trajetórias. Não daria para definir hoje um perfil só, por diferentes gerações, diferentes momentos do curso, e isso a gente tem muito orgulho. Hoje nossos egressos, eles saem com muita perspectiva, com muita visão, assim, de possibilidades que eles possam atuar na Psicologia. A Psicologia já é uma área muito, que oferece muitas condições profissionais, e ela permite também você ter flexibilidade, se ajustar às demandas que a sociedade impõe naquele momento, ou em diferentes momentos históricos. Então, isso é bem legal. E quais as áreas de atuação que a pessoa que está saindo da faculdade agora, esse regresso, ou quem está dentro da faculdade como um estágio, ela pode encontrar, assim, durante esse tempo, de período de curso? Ela pode encontrar desde áreas mais tradicionais, como área clínica, hospitalar, ela também pode atuar junto a empresas, empresas de todos os tipos e portes. Então, desde empresas de comunicação, empresas de tecnologia, indústrias, ela pode atuar dentro de área social, e social não necessariamente em organizações que se dedicam a fazer isso, mas, por exemplo, dentro de uma empresa, hoje é muito necessário esse olhar sobre as questões, violações de direitos, direitos humanos, dentro das organizações, violência contra mulheres, violência contra pessoas de diferentes tipos de grupos sociais, então, orientações sexuais, de gênero, toda essa diversidade para a sociedade, a gente tem que estar sempre alinhado, independente das áreas. Agora, para quem está aqui, os estudantes do ensino médio, o que eles têm que ter dentro deles, assim, nesse modo de dizer mais popular, para falar assim, eu acho que eu levo jeito para a psicologia, porque psicologia, você tem que gostar muito do ser humano, né? Então, qual que é o direcionamento que você poderia dar para esses estudantes que pensam em cursar a psicologia na Positivo? Eu acho que um primeiro aspecto que é importante os estudantes pensarem é assim, o quanto eles estão buscando pelo curso, de fato, para atuar profissionalmente, junto a outras pessoas, ao outro, né? Essa disponibilidade de escuta, de acolhimento, de reconhecimento das diferenças e da diversidade e separar isso das necessidades que ele próprio tem de pensar sobre si, né? Então, uma hora ou outra, isso vai acabar acontecendo durante o curso, né? Será que eu escolhi o curso porque eu queria olhar essas questões em mim apenas? Ou será que eu vim aqui para realmente me tornar um profissional capaz de olhar para todas essas relações humanas em sociedade e para a sociedade, né? Porque as questões pessoais, você pode e deve, né, buscar um psicólogo e buscar o teu processo para isso, mas saber fazer essa diferenciação. É claro que quem atua na área e busca essa formação profissional, ela vai acabar olhando para si e ela vai também ter que investir no desenvolvimento pessoal dela, mas muito voltado para conseguir ter esse olhar em sociedade, para a sociedade, dessas diferenças e dessa diversidade. Então, isso é importante, a gente incentiva muito que os nossos alunos se coloquem em situações de encontro com a diferença e não de fugir dessa diferença, né? E, claro, todo o manejo que a gente tem que ter interpessoal de poder estar disponível para que esse relacionamento humano se dê na prática, se dê de forma legítima, né? E não de forma superficial. E aí, a gente não consegue fazer um bom trabalho sem que essa conexão se estabeleça com o outro. Então, essa é uma disponibilidade que a gente acaba precisando formar ao longo do curso. Muito bacana. Agora, sobre a estrutura do curso, o que você pode comentar para a gente? Nossos espaços foram ampliados, então a nossa clínica agora tem cada vez mais salas de espelho, uma estrutura super diferenciada, acolhendo todas as nossas demandas acadêmicas e toda a nossa logística de curso. Então, além das nossas tradicionais salas de atendimento, que são de diferentes formatos, salas de grupo, de atendimento individual, infantil, adulto, a gente também pôde ampliar esse espaço, aumentando e ampliando as nossas galerias e garantindo o espaço mais inclusivo, inclusive com maior acessibilidade, um ambiente muito mais adaptado para as necessidades dos nossos alunos. Então, isso é uma mudança bacana que a gente conquistou. Bacana, Dayana. Acho muito legal, assim, para quem quer saber mais sobre o curso de psicologia, quer entender como funciona a área, é muito interessante. Agradecemos muito esse bate-papo que você teve com a gente agora. Obrigada. E é isso. Obrigado por ter participado desse bate-papo com a gente. E você que está pensando em fazer psicologia aqui na UP, tem vários motivos agora para fazer psicologia aqui, né? Universidade Positivo sempre saindo na frente disparada. A gente vai continuar com nossos bate-papos aqui na FIPRO. Acompanhe. 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 Obrigado.